A praxe no Instituto Politécnico de Beja trouxe este ano um desafio diferente aos caloiros. Estão a formar um grupo de cante alentexano. A ideia é integrar e apresentar aos de fora o património cultural da terra onde vão estudar. Pessoal, ouçam lá os vozes fechados, se acham por. Os pontos e os altos para o meio da frente. Lindo, bom tempo. O caminho da alentejana Catarina trouxe-a até ao Instituto Politécnico de Beja e a uma praxe diferente. É muito bom porque eu gosto muito de cantar, mas tenho muita vergonha, o que é bom e que posso treinar e melhorar. O desafio da escola é aproveitar o momento de integração dos novos alunos para criar um grupo de cante. Todos conheçam a nossa arte, que muitos pouco conhecem, e eles estão a gostar. É uma forma diferente também de integrarmos pessoas de outras terras, da nossa cultura, e para aparecer um bocadinho também diferente. Numa semana, o desafio foi superado. Quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. Paulo Ribeiro é o ensaiador do novo grupo, o Poli Cante. Veio ouvi-los pela primeira vez e ficou rendido. Há aqui um aspecto de inovação e é isso que eu também procurarei, em conjunto com eles, fazer. É olharmos para o cante como uma tradição e uma expressão cultural, musical, mas que não está cristalizado no tempo. Há os que são da terra e já têm o canto na alma, cumpre conquistar novas vozes. É algo que é do Alentejo, é português e devemos todos experimentar para sabermos o que é isto, o que é o canto alentejano. Não sabia nada de canto alentejano, nenhuma música, então agora é quase como aprender tudo do zero. Faz com que sejamos muito unidos e ajudemos-nos muito uns aos outros para nos apoiar em todos os momentos. Não estava à espera que criasse este mente tão bonito de união, que juntasse tantas pessoas e que fosse um momento assim tão único. O projeto é financiado pela Direção-Geral do Ensino Superior, o Policante quer levar mais longe o Alentejo. Para que eles pudessem transmitir os seus sentimentos através do canto alentejano, sentir também a alma alentejana no nosso instituto. E começarem a fazer uma digressão, que é isso que nós queremos, por outros institutos politécnicos, universidades. É assim que queremos levar isto também aqui à raia. Uma praxe inovadora com as modas tradicionais a ganharem vida nova na voz dos caloiros cantadores. Esta escola é poeira, uma escola que mete inveja. Venham todos para cá, venham todos para cá, para o Politécnico de Beja. Policante! 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 Tchau.